Vamos seguir o baile. Vamos seguir o baile, a gente vai agora para o outro lado do Atletiba, né? No sábado, Curitiba garantiu a classificação, venceu o Cianorte, o jogo foi no Couto. Isso aí, no início, o Coxa até levou um sustinho, né? Mas no segundo tempo, dominou a partida e confirmou a vantagem e também o favoritismo. Um segundo tempo arrasador, com três gols que definiram a vitória e a classificação. O time reaccionou bem e, graças a Deus, tivemos esse resultado. Tudo depois de um primeiro tempo bem diferente, que quase causou problemas para o Curitiba, mas não ameaçou o objetivo. Tampouco posso deixar de reconhecer que no primeiro tempo fizemos um mau trabalho, não trabalhamos bem. Todos, mas não sofremos gol, isso é importante sempre e pudemos corrigir a segunda parte. Em vantagem, o Coxa parecia apenas querer administrar o resultado na primeira parte da partida. Foram pelo menos duas bolas que cruzaram a área do goleiro Muralha com perigo. Antes do intervalo, o Igor Paixão acertou o travessão. Segundo tempo, e também de fora da área, Egídio acertou a rede. Primeiro gol do lateral pelo Verdão. Com 1x0 no placar, 2x0 no agregado, a classificação do Curitiba já estava praticamente definida. Mas para não deixar nenhuma dúvida, o artilheiro do time fez a diferença mais uma vez. Primeiro, o Léo Gamalho aproveitou a falha do goleiro e tocou de cabeça. Depois, estava no lugar certo e na hora certa para aproveitar o rebote e fazer mais um. O camisa 9 chegou a 31 gols em 59 jogos pelo clube. Média superior a um gol a cada duas partidas. Garantido na terceira fase da Copa do Brasil e time de melhor campanha entre os semifinalistas do Paranaense, o coxa embala cada vez mais para chegar forte no Brasileirão que começa no mês que vem. Mas claro, antes o objetivo é o título do estadual, que não fica no alto da glória desde 2017. Ele só precisa de um balão para fazer gol. Precisa do quê? Ele só precisa de um balão para fazer gol, né? Tá bom. Só de um balão. Meu Deus, ET.